Então, muita gente tem dúvida, né? Sobre como se portar no engarrafamento. E esse vídeo tá falando justamente sobre isso. Como se portar no engarrafamento? Aqui, Ricardo, você tá andando na embreagem? Exatamente. É uma das poucas situações que você pode andar com o pé apoiado na embreagem. Então aqui, ó, vai agarrar de novo. Quer ver, ó? O trânsito vai agarrar aqui de novo. Tô andando só de primeira, tá vendo, pessoal? Então, muitas vezes você vai falar assim, Ricardo, eu não devo colocar uma segunda, não? Uma terceira? Não faz muito sentido. Abriu o espaço, aperta a embreagem e põe a segunda. Aí, beleza. Então, esse aqui é um dos casos que você vai poder colocar a segunda. Quando abriu um espaço na sua frente. Tá joia? Já coloca a primeira aqui, parei aqui. Parou de novo, Ricardo. Como que eu faço? Olha a minha embreagem, ó. Você vai deixando o carro descer com o pé apoiado na embreagem. Tá vendo? Então, muitas vezes a gente fala com você assim, ó. Nunca você pode ficar descendo com o carro com a embreagem apertada. Até o nunca tem uma certa exceção. Quando você tá num trânsito como esse aqui, ó. Se você soltar a embreagem toda aqui, ele vai acabar morrendo. Então anda com a embreagem apertada. O espaço é muito pequeno. Então, quando a gente tem um espaço muito pequeno como esse aqui, realmente você pode andar com a embreagem apertada e com o pé apoiado no freio. Tá dando pra pegar legal? Então, aqui você vai num engarrafamento aqui, ó. De primeira, com a embreagem apertada. Por que eu tenho que fazer isso? Primeiro, porque o trânsito tá agarrado. Segundo, porque é uma descida. Então, como é uma descida, só de eu soltar o freio que o carro anda. Tá beleza? Agora, Ricardo, se fosse uma subida, daria a subida. A gente ia ter que fazer, às vezes, até um controle de embreagem, ó. Já soltei a minha embreagem aqui. Dá pra pôr segundo, ó. Começou a fluir de novo, ó. Segunda marcha. Tá vendo, pessoal? Então, no engarrafamento, geralmente, você vai de primeira e segunda. Primeira e segunda. Às vezes, você vai de primeira com a embreagem apertada, igual eu tava mostrando ali, ó. E, às vezes, pode acontecer, agora nós chegamos numa reta, vai ser até bom pra eu mostrar. Às vezes, você vai de primeira aqui, ó. Pode soltar a embreagem e vai aqui com o pé apoiado no freio ou no acelerador. O carro vai andar tão devagarzinho que ele tá andando com a força do motor. Só a força do motor tá empurrando ele. Tá bom?